Música Quando a dor me não bateu, eu vou chorar O meu coração vazio e feliz pra me amar Eu perdi o peito, eu perdi o peito, eu perdi Sem carinho, sem amor, eu perdi o peito pra seguir Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Quero todo o carinho e o abraço Quero ter alguém E me faz acreditar que é um feliz Que o tempo apagou Que me faz acreditar que é um feliz Que o tempo apagou Quero amor Quero amar Quero amor Quero amar Quero amar Quero amar Quero amar Quero ter alguém Quero ter alguém Pra dividir o meu espaço Quero ter alguém Quero ter alguém Quero ter alguém Entendi este grande amor Limitada no caminho Que o tempo apagou Quero amor Quero amar Quero amor Quero amar Quero amar Que o tempo apagou Quero amar Vecito 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 Vecito